Outra vez a reportagem volta até a escola Tancredo de Almeida Neves, na entrada para a Vila Zuleima. Já estive aqui, acho que há uns dois meses, mais ou menos, mais ou menos dois meses, com uma reportagem com o mesmo perfil, infelizmente, que é arrombamento e furto. Na oportunidade, a diretora nos recebeu, conversou conosco, mostrou a situação, a escola tem todo tipo de procedimento de segurança, enfim, mas esta noite aconteceu um fato aqui que realmente foi além do que já é habitual, porque, inclusive, apesar da escola ter contratado segurança para colocar no local, para evitar esse tipo de situação, um caso aconteceu ontem até com disparo de arma de fogo. Aqui está a diretora, Clara, para falar conosco. Vocês têm tido todo tipo de preocupação, como é que está hoje em termos de segurança geral da escola? Então, nós temos a vigilância, né, que tem alarme, e o portão eletrônico, nós não temos câmera, mas temos o portão, que dá uma certa segurança, e a prefeitura agora contratou vigias para ficar às noites, todas as noites tem vigia. E essa noite mesmo com vigia, eles entraram aqui, que vigia ouviu um barulho, foi até ali fora para ver o que era o barulho, nisso o pessoal entrou, entraram dois homens e tentaram render ele, vieram trazendo ele até aqui a sala dos professores. Vamos chegar até o local, essa sala aqui? Essa sala. A sala dos professores, que está ainda isolada, porque nós estamos esperando pela perícia. Perícia, né, não dá, tem como entrar? Não, dá para abrir aqui. Dá para abrir, né. Aí trouxeram o vigia até o local. Até o local. Olha só, Carioca, dá uma olhada lá, a gente não vai entrar para evitar, a gente não tem como entrar assim, né, tocar em nada, porque a perícia tem que fazer todo o serviço de investigação aqui. E depois, professora? Ele entrou em luta corporal com eles, com um deles, e o de trás, o segundo, sacou a arma, sacou de uma arma de fogo e deu um tiro. O vigia caiu por cima da mesa, que está ali, e aí eles saíram correndo, abandonaram o local. O tiro acertou na parede ali, tem a marca, alguma coisa, não? Tem a marca lá, na parede, na divisória lá. O vigia não foi atingido? O vigia não foi atingido, só ficou com as mãos um pouquinho machucadas da luta corporal. Olha só, que barbaridade, né, está ficando realmente fora de qualquer situação que a gente pode explicar. Nós temos até falado aqui na Linha Verdade que a situação de arrombamento, situação de furto, tem aumentado muito aqui na nossa cidade. A gente tinha parado até de fazer matérias, estou sendo repetitivo de falar isso, mas é preciso dizer que esse tipo de situação de arrombamento e furto tinha parado, né, e agora, infelizmente, voltou com uma intensidade anormal. Farmácias sendo arrombadas, estabelecimentos comerciais arrombados, furtados também. E agora, fazer o que, né, Clara? Então, agora o que estamos esperando é que realmente a perícia venha, né, faça a perícia. O boletim já foi feito e vamos contar com a ajuda do município, da prefeitura, para melhorar ainda mais a nossa segurança aqui, né. Na verdade, a gente não tem muito o que fazer, a gente está na mão desse pessoal, só que até então o que nós tínhamos tido era pequenos furtos. De comida, né? De comida, e ultimamente muito de fios dos ares condicionados, de fios de eletricidade, e agora já é, parece que um pessoal um pouco mais especializado, que já vem até com arma, né. Que barbaridade, muito obrigado, viu, por nos receber. Então, aqui está a situação da sala, né, olha só, ficou tudo revirado. O vigia, naquela, né, no momento da adrenalina, da adrenalina, inclusive é ensinado, a polícia orienta que ninguém reaja num caso de assalto, assim, o cara está armado, dois elementos. O vigia foi arrojado, se lançou contra eles, entrou em luta corporal, brigou com eles dentro da sala dos professores, isso foi durante a noite passada. O tiro acertou lá, você está vendo o local, né, o Carioca? Ali está o local onde a bala acertou, poderia ter acertado no vigia, ainda bem que não acertou, acertou apenas na divisória aqui da escola, e depois os elementos fugiram após ter disparado contra o vigia. A prefeitura está fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel, inclusive o pessoal do patrimônio está presente aqui, no momento, fazendo todo o levantamento, mas a gente está aqui para mostrar a situação. Está ficando cada vez mais complicada a situação de segurança e o número excessivo de atividade criminosa na cidade de Criciúma. A Criciúma é um trabalho, que é um trabalho, que é um trabalho, que é um trabalho,